O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, vaticinou este sábado que a Ucrânia não vai vencer a guerra contra a Rússia e que o país não terá paz antes de 2024, data das próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. No entanto, não é só em relação à Ucrânia que Orban está pessimista. Para o ultranacionalista húngaro, a próxima década não será fácil. Há uma guerra, uma crise energética e uma inflação de guerra. Tudo isto desenha um ecrã perante os nossos olhos. Desenha um ecrã entre nós e o género e a migração. Na verdade, o futuro vira-se para estas questões. Esta é a grande batalha histórica que estamos a travar. Demografia, migração e género. Isto é precisamente o que está em jogo na luta entre a esquerda e a direita. As previsões de Viktor Orban ocorreram durante um comício organizado pela minoria húngara na cidade romena de Báltuznat. O governante criticou os políticos da Europa Ocidental, acusando-os de encorajar a migração ilegal e a miscigenação. Orban defendeu que o futuro do velho continente passará pela Europa Central, inclusive pela Hungria, pois, como afirmou, os húngaros não são uma raça mista, nem querem sê-lo.